Olá, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês a confecção de uma linda toca. É uma toca estilo boina, que pode ser usada tanto por homens quanto por mulheres, né? Então, é uma toca unissex, que vocês podem fazer a aplicação de botão ou flores em sua lateral. Eu vou mostrar quando nós finalizarmos a peça, para vocês entenderem melhor. Deixando ela com uma carinha mais feminina, deixando ela com alguns detalhes a mais, ou pode deixar ela sem nenhum detalhe a mais e ela ser uma toca tanto para homens quanto para mulheres. Ela é muito bem trabalhada e fica bem fofinha. Eu vou utilizar na confecção uma lã de tex mil. Aí vocês me perguntam, se eu não tiver uma lã de tex mil, eu posso fazer também? Pode. Utiliza uma lã dessas mais comuns, tá? Mais fininhas, que são tex 500, e utilizem o fio duplo, tá? Façam com ele assim, ó, com o fiozinho duplo, que vocês vão conseguir reproduzir a peça também, tá? Ó, o fiozinho duplo vai ficar fofinho, igual uma lã de tex mil. Vou utilizar na confecção uma agulha de crochê 4 milímetros, tá? Vamos dar início a essa peça, mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal e comentar também o que vocês estão achando, e comentar pedindo outras peças que vocês queiram que eu traga aqui para vocês. Então, vamos lá ao passo a passo. Vou iniciar a minha peça com um círculo mágico. Fecho o meu círculo mágico fazendo a minha primeira correntinha. Vou subir aqui mais duas correntes, ficando com três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Dentro do círculo mágico, eu vou inserir mais 15 pontos altos. Ficando assim, junto com as correntinhas, com 16 pontos altos, tá? Já tenho aqui três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze, 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 treze, quatorze, quinze, e dezesseis. Puxo o meu fiozinho central para fechar o meu círculo mágico, deixo ele bem apertadinho, e faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Para iniciar a próxima carreira, três correntes. Meu primeiro ponto alto. No ponto alto seguinte, eu vou fazer dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos. Eu vou trabalhar dois pontos altos para cada ponto de base. No primeiro, eu fiz apenas um, porque o último ponto eu vou fazer junto dele, para assim ficar bem fechadinho, tá? Então, eu vou caminhando, fazendo dois pontos para cada ponto de base, e volto no final da carreira para finalizar ela com vocês, e vocês não terem nenhuma dúvida, e iniciar a próxima. Fiz dois pontos altos sobre o ponto alto aqui, que é o último da carreira. Agora, eu vou fazer o último ponto alto junto das três correntinhas. Eu acredito que assim, a carreirinha fica mais fechadinha, tá? Porque sempre fica um vãozinho aqui. Fecho com ponto baixíssimo. Vou iniciar com três correntes. Laço. No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No seguinte, eu vou fazer dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. No seguinte, eu vou fazer dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. No seguinte, dois pontos altos. Nessa carreira, eu vou trabalhar um ponto sozinho e um ponto com aumento. Essa será a sequência por toda a volta. Lembrando que o último ponto da carreira, eu farei aqui junto das três correntinhas. Vou dar toda a volta e retorno. Fiz aqui no último ponto da carreira anterior, um ponto alto. E vou fazer aqui, ó, o parzinho, que é o meu aumento no primeiro ponto, junto das correntinhas. E fecho com um ponto baixíssimo. Inicio três correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. No ponto alto seguinte, um ponto alto. No próximo ponto alto, dois pontos altos. Um e dois. No ponto alto seguinte, um ponto alto. No próximo, um no seguinte, dois pontos altos. Nessa carreira, eu tenho, a cada dois pontos altos sozinhos, um aumento. Reparem que o aumento fica sempre sobre o segundo ponto de aumento da carreira anterior. Ó, tenho o aumento, no segundo ponto eu tenho o aumento. Então, eu faço dois pontos sozinhos, um e dois. E faço o meu aumento. Fazendo dois pontos no mesmo ponto. Faço assim por toda a carreira. Não esqueço que aqui, junto das correntinhas, eu farei mais um ponto alto. Fecho na terceira correntinha e volto pra próxima carreira. Pra próxima carreira, três correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. E, então, no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Fazendo dois pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no seguinte, dois pontos altos. Reparem que o aumento sempre fica sobre o segundo ponto de aumento da carreira anterior. E nessa carreirinha, temos três pontos altos entre cada aumento, tá? Um, dois, três, aumento. Vou dar toda a volta dessa maneira. Fazendo três pontos altos sozinhos. Um pra cada ponto de base. E no quarto ponto, eu faço o aumento. Fazendo dois pontos altos juntos. A carreira se encerra após eu fazer um ponto alto junto das correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Retorno com vocês. Terminei a carreira. Vou dar início à próxima com três correntes. Laço no próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Essa carreira, eu não farei aumentos. Eu farei apenas ponto alto sobre ponto alto. A próxima carreira, também, serão duas carreiras de ponto alto sobre ponto alto, sem nenhum aumento. Eu vou fazer essa carreira e a próxima e retorno com vocês. Quando finalizamos as duas carreiras sem aumento, a próxima vai ser trabalhada da seguinte maneira. Eu venho aqui, ó, por trás do meu ponto, passo a agulha pela frente, puxo uma laçada, fazendo um ponto baixo. Faço mais uma corrente. Tenho altura de meio ponto. No próximo ponto, eu vou fazer mais um meio ponto. É o segundo. Sempre pegando por trás, ó, passando, fazendo ele em relevo por trás, tá? Ó, venho por trás, passo na frente e faço meu meio ponto. O meio ponto é igual um ponto alto, só que tirando todas as laçadas de uma única vez, tá? Então, aqui eu tenho três, esse aqui é o de número quatro, esse aqui é o de número cinco, seis, sete, oito. Ó, vai formando aqui, ó, uma nervurinha, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Esse é o nono. E esse é o décimo. Após fazer dez meios ponto, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu vou laçar, vou passar aqui, ó, pegando dois pontos. É o mesmo trabalho que eu fiz antes, só que agora, ao invés de passar na frente de um só, eu vou passar na frente de dois. Dois. Prontinho. Fiz uma diminuição, pegando dois pontos juntos. Vou fazer mais uma vez a sequência pra vocês verem bem. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E aqui, eu faço a diminuição, passo na frente de dois pontos, ó, um e dois, e faço o meu meio ponto. Vou fazer assim por toda a carreira. A cada dez meio ponto sozinho, eu faço uma diminuição. Fecho aqui na correntinha com ponto baixíssimo e retorno com vocês. Fechei a minha carreira. Gente, não faz mal que aqui na última sequência não tenha feito dez pontos e a diminuição, tá? Eu fiz que nem a última diminuição e depois eu só tive oito pontos e fechei com ponto baixíssimo. Isso não tem nenhum problema, tá? Nas outras carreiras também vai acontecer. Faço, então, duas correntinhas, altura de meio ponto. Laço. No próximo meio ponto, eu vou fazer meio ponto. No próximo meio ponto, meio ponto. No próximo meio ponto, meio ponto. Essa carreira não tem diminuição. Eu vou fazer apenas meio ponto sobre cada meio ponto por toda a carreira. Eu não vou fazer as próximas repetições com vocês pro vídeo não ficar muito longo, tá? Então, assim, ó. Nós vamos, de agora em diante, sempre intercalar. Uma carreira de diminuições, onde eu faço o ponto por trás pra formar esse relevo. E a próxima carreira é uma carreira de ponto sobre ponto. Então, eu terminando essa carreira de ponto sobre ponto, na próxima, eu vou fazer como aqui, ó. Fazendo em relevo por trás e fazer a cada dez pontos uma diminuição. Daí, é a seguinte, eu faço ponto sobre ponto. A próxima, eu faço de diminuição. A cada dez pontos, uma diminuição. Fazendo em relevo por trás. Depois, ponto sobre ponto. A quantidade de carreiras, a quantidade de diminuições vai depender do tamanho que vocês vão deixar a boquinha aqui da touca, que é a parte que encaixa na cabeça, tá? Depende um pouco aí da textura da lã de vocês, da tensão do ponto de vocês. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ela vai diminuindo gradativamente, tá? Vão formando, ó. Carreira de diminuição, carreira de ponto sobre ponto. Diminuição, ponto sobre ponto. Tá vendo? Aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco diminuições pra atingir a medida, a circunferência que eu precisava, tá? Geralmente, são aqui 55 centímetros, mais ou menos, tá? Depende da nossa cabeça, da cabeça da cliente. Em média, temos 55 centímetros. Então, eu vou fazer todas as carreiras de diminuições, até atingir a circunferência que é necessária pra que fique na minha cabeça de forma confortável, tá? Ela não pode ficar apertando e não pode ficar caindo, tá? Eu vou fazer todas as minhas carreiras e volto com vocês. Confeccionei todas as diminuições, tá? Fazendo carreira de diminuição, diminuindo a cada dez pontos. E uma carreira de ponto sobre ponto. Fiz até atingir uma medida que na cabeça ficou confortável. E vou fazer a última carreira de pontos baixos. Então, eu inicio a carreira fazendo uma correntinha. E no mesmo ponto de base, eu faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Um ponto baixo pra cada meio ponto da carreira anterior. Sem apertar muito, porque senão vai diminuir a boquinha aqui da minha peça. E confortável, tá? Então, eu vou fazendo um ponto baixo pra cada meio ponto. Ao finalizar essa carreirinha, a minha peça já vai estar pronta. Eu gosto de todas as toucas, todos os gorros que eu faço, boina. Fazer sempre a última carreira em pontos baixos. E eu acho isso bem importante pra que ela não laceie, tá? Porque o meio ponto, o ponto alto principalmente, da gente pôr e tirar da cabeça, da gente lavar, ele pode lacear. Porque a lã é fofinha, né? Então, ela vai ter esse movimento. Ela vai se soltando. Então, o ponto baixo já não permite isso. Como ele já é um ponto mais fechadinho, mais apertadinho, ele não vai permitir que a toquinha se laceie. Então, vai dar uma durabilidade maior, vai dar uma resistência mais na peça. E vai ficar uma peça mais bonita por muito mais tempo, tá? Vou trabalhar aqui, ó, até chegar no final dela fazendo pontos baixos. Reparem que eu não estou apertando demais esses meus pontos. Estou fazendo eles seguindo, ó, sem deixar repuxando. Falta um pouquinho só, eu vou fazer aqui até o final com vocês. E já vou finalizar cortando o meu barbante. Quanto eu usei de lã aqui pra fazer a minha touca? Eu usei aproximadamente 140 gramas dessa minha lã Tex 1000, tá? Então, se vocês forem utilizar a lã de Tex 500 em fio duplo, vocês sabem que também a quantidade é mais ou menos essa, tá? Mais ou menos 140 gramas. Cheguei aqui, fiz o ponto no último ponto e fecho com ponto baixíssimo. Faço aqui uma correntinha pra finalizar. E agora, eu vou arrematar essa minha lã pelo lado de dentro da minha touquinha. Se aqui eu tiver ainda pedacinho do fiozinho central, eu corto. O meu eu já não tenho porque eu trabalhei sobre ele. Vou aqui, ó, trazer pra dentro com agulha de tapeçaria. Eu vou passar por vários pontos pra que ela não se solte. E a minha touca está pronta. Minha boininha. Caso queira, posso aplicar um botão. Caso queira, posso aplicar uma flor em crochê. Ou fazer alguma outra aplicação, um coraçãozinho, uma borboletinha. Eu tenho uma borboletinha aqui, que é um crochê. Ficaria lindo também. Certo? Então, dá pra trabalhar bastante os enfeitinhos aqui. Ou deixar ela lisa e assim usar também, tanto para homens, quanto para mulheres. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Que vocês acompanhem e comentem o que vocês estão achando das aulas. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!